Doade Douglas Oliveira dos Santos, de 28 anos, foi preso nesta quarta-feira após ser apontado como líder de um grupo criminoso envolvido em pelo menos 13 roubos a motoristas de aplicativo de mobilidade urbana em Manaus. Conforme o delegado Rodrigo Barreto, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, o indivíduo já vinha sendo investigado pela prática criminosa desde 2021. Esse indivíduo que a gente investigou, que é o líder do grupo, que é o Doade, que foi cumprido a prisão temporária, ele já atua desde 2021 nessa mesma modalidade. E a gente cumpriu até o mandado do ano passado de outra delegacia que eu trouxe para cá e também representamos por novas prisões, porque só esse ano eu já identifiquei quatro dos crimes. Ontem apareceu uma nova vítima dele também, os motoristas foram também atrás porque estavam revoltados, eles são vítimas todo o tempo. Duas vítimas que eu atendi estavam bastante feridas, uma estava hospitalizada, com a perna quebrada, outra com o rosto muito inchado, porque eles amarram, eles usam faca para furar, agridem essas pessoas, criam um trauma não só físico, como um trauma psicológico. E eles usam o veículo para cometer outros roubos em vítimas que estão em pontos de ônibus, em estabelecimentos comerciais e passam horas restringindo a liberdade dos motoristas. Por isso há o trauma, eles pensam que vão morrer, eles abandonam os motoristas em ramais, em localizermos e no final a gente vê a crueldade e a forma de atuação. Doade e outros indivíduos, que também fazem parte do grupo criminoso, usavam perfis falsos nos aplicativos para solicitar corridas. No decorrer do trajeto, eles anunciavam o assalto. A forma de atuação dele é usar perfis falsos para atrair os motoristas, usa sempre uma mulher, a mulher sempre faz parte do grupo. Quando a mulher entra no veículo, ou entra junto com outro passageiro que é o comparsa, ou todos entram no mesmo momento, rendem o motorista e daí eles continuam não só subtraindo os pertences dos motoristas, como buscando o veículo que ao final eles levam e fazem em série outros roubos. Eu creio que com a prisão dele, outras pessoas vão nos ver, identificar como autor de crime. Ele foi preso temporariamente, a gente pretende que haja conversão para a preventiva. Tem também outros mandados para serem deferidos e vai ficar à disposição da justiça a partir de hoje. Ainda segundo o delegado, Doade Douglas foi capturado pelos próprios motoristas de aplicativo, que de imediato chamaram os policiais que foram ao local e cumpriram o mandado de prisão por roubo mediante a sequestro que havia em seu nome, decretado pela Central de Inquéritos Policiais. Agora, Doade Douglas Oliveira dos Santos permanece à disposição da justiça.